Música Denunciado na operação Câmbio Desligo por movimentação ilícita de mais de 27 milhões de dólares, permanece preso. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O doleiro Ney Seda foi preso preventivamente em maio deste ano, junto com outros 46 investigados na operação Câmbio Desligo, que investiga a lavagem de mais de 6 bilhões de dólares. De acordo com o Ministério Público Federal, foi organizada uma rede de doleiros para lavar dinheiro proveniente inclusive de propina recebida por agentes públicos, entre eles o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. As operações que envolviam Ney Seda chegaram a mais de 27 milhões de dólares. A prisão do doleiro foi decretada a pedido do MP para assegurar a aplicação da lei penal. Segundo a defesa, que recorreu ao STJ por meio de habeas corpus, não haveria necessidade da manutenção da prisão devido à ausência de antecedentes criminais. Alegou ainda que no decreto prisional deveria ter sido demonstrado que outras medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes para a execução da lei. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, negou o pedido. E destacou que o doleiro foi apontado como peça fundamental nos supostos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, operados em larga escala e por período extenso. Para o ministro, o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam o pedido em caráter de urgência. As questões centrais do habeas corpus serão analisadas pela sexta turma.